Eu tenho um tabletão de 5,5 kg de material, o seu nome vai cautear o material de 5,5 kg, só que deu 6 kg com o cabo. Então são muitas camadas já que vai começar, quando eu dobrar, então vai ter um grande desenho, um desenho bastante relevante assim, e assim é mais trabalhoso, mas de certa forma para fazer o pacote, mas o resultado é melhor e da menos. Então, vamos lá.